E aí galera, beleza? Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha de um caldo de aipim aipim, mandioca, macaxeira, deixa aqui embaixo nos comentários como você conhece aí na cidade de vocês aqui na Bahia nós chamamos de aipim, vou ensinar para vocês, é super rapidinho de fazer, muito fácil, fica delicioso dá para você fazer para revender, ganhar aquela ganinha extra, gente, espero que vocês gostem do vídeo se você gostar, não esquece de deixar um like aí para fortalecer o canal, beleza? Compartilha esse vídeo, me siga no Instagram e curta nossa página no Facebook se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo para vocês, beleza? Bora começar essa receita? Simbora! Então galera, gente, vamos preparar um caldo de aipim, macaxeira, como vocês conhecerem na cidade de vocês eu tenho aqui meio quilo de aipim, aqui na panela de pressão, um litro e meio de água vou descascar, abrir em banda e colocar para cozinhar Então galera, já descasquei aqui, ó, já lavei agora eu vou abrir aqui, gente, ó vou retirar aqui, ó, essa cordinha que vem no meio Então galera, eu vou colocar uma colher de suco aqui de sal vou tampar vou deixar, quando pegar pressão, eu conto 15 minutinhos e desligo Então galera, tá aqui, gente, ó, meu aipim, mandioca, como vocês quiserem chamar, ó cozidinho agora eu vou tirar aqui, ó, da panela de pressão e vou colocar no liquidificador lembrando que eu já tirei aquela fibrazinha que fica no meio eu já retirei então, ó, vou colocar tudo aqui no liquidificador então galera, eu vou colocar a própria água do cozimento, ó vou acrescentar aqui também e vou bater bem aqui no liquidificador então galera, para o nosso caldo de mandioca vamos precisar de coentra e cebolinha a gosto mais ou menos 100 gramas de bacon cortado em cubinhos ó uma calabresa tirada pela e cortada em cubinhos uma cebola média e três dentes de alho amassado vou usar uma colher de corante e uma colher de pimenta do reino vou utilizar também uma pimentinha de cheiro é opcional e sal a gosto então galera, uma panela, gente, ó vamos colocar o bacon e a calabresa eu não vou acrescentar óleo vou fritar na própria gordura deles vamos deixar dar uma leve dourada então galera, já tá, ó bem fritadinho aqui, ó agora eu vou acrescentar a cebola e o alho e vou deixar dar uma dourada aqui também na cebola gente, se vocês quiserem vocês podem também tá ralando a cebola pra ficar bem miudinho então galera gente, ó tá bem fritinha a cebola já deu uma douradinha agora eu vou acrescentar aqui, ó o nosso aipim batido no liquidificador olha ele, gente então galera então galera, ó o meu tá bem grosso eu vou acrescentar aqui mais um pouco de água já vou acrescentar aqui o pimenta do reino e o corante vou acrescentar a pimentinha de cheiro então galera, ó então galera, eu vou tampar agora deixa eu levantar uma fervura aqui com fogo bem baixinho pra não queimar então galera, começou a levantar a fervura vou colocar aqui agora, gente, ó coentro e cebolinha pra dar aquele toque final então gente, ó vamos experimentar pra ver como é que tá o sal se precisar se precisar acrescenta um pouquinho de sal então galera, pra mim aqui tá ótimo de sal ó pronto levantou fervura gente, já pode desligar, ó está pronto o nosso caldo de mandioca o caldo de empim olha gente, ó que maravilha esse caldinho então galera, ó se vocês for fazer pra vender gente, ó é só dobrar a receita quantas vezes o senhor precisa rendeu aqui 2 litros de caldo de mandioca ó gente gente olha o resultado final do nosso caldinho de mandioca que maravilha tá ótimo de mandioca ó gente 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 ó gente